Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos fazer dois unboxings e eu inclusive tenho alguns avisos para dar para vocês, mas no fim do vídeo, então vamos lá. Eu literalmente acabei de chegar em casa, eu peguei essas coisas, tomei banho, né, porque é importante a gente se higienizar. Nesse período de pandemia, por favor, lave suas mãos e bebam água. Vim fazer isso, então assim, meu cabelo tá todo molhado, eu já saí logo abrindo as coisas. É importante avisar o que são essas coisas, não é mesmo? Uma delas, dessas coisas do unboxing, são dois livros que eu comprei com o Mark, que são esses aqui. Eu comprei o Mark, do Geek Mark, inclusive o Instagram dele é muito legal, vou deixar aparecendo aqui também na descrição. Ele posta várias coisas legais e ele está vendendo alguns livros usados, né, dele, que ele nunca é mais bastante dele e aí ele tá vendendo. E aí, comprei dois, que são esses dois aqui, ó, que bonitinho. Ai, olha, fofinho, ele me deixou um bilhetinho, muito obrigado. E, inclusive, adorei. Tem um... uma fita crepe de gatinho. E aí já dá pra vocês verem quais são os dois livros, no caso, né? Ele super embalou muito bem, amei. E os dois livros que eu comprei dessa primeira leva. Esse daqui, então, o primeiro é Os Artérios Mágicos, do Neil Patrick Harris, dessa edição da Plataforma 21. Esse livro aqui eu queria muito ler, justamente porque eu amo o Neil Patrick Harris, tipo, amo mesmo. E esse livro aqui parece que é um livro mais infanto-juvenil. E essa capa eu acho linda, maravilhosa. Então, assim, eu sou muito fã do Neil Patrick Harris. Então, quando eu vi que ele estava vendendo, eu falei assim, é agora que eu leio esse livro. E o segundo livro, que eu também comprei, foi... De Volta para o Futuro, os bastidores da trilogia com essa edição maravilhosa da Darkside. Olha isso. Sem a menor condição, eu acho essa edição também maravilhosa. Ele ainda mandou os... os... Que é o Skate que Voa lá, da trilogia, do De Volta para o Futuro. Eu amo os filmes do De Volta para o Futuro. Então, ai, eu vou ler isso aqui com certeza. Talvez não esse ano. E agora vamos, de fato, para o que eu estou mais ansioso de todo esse tempo. No caso, antes de... né? Enquanto eu abro aqui, me digam aqui nos comentários se vocês já leram algum desses dois livros que eu acabei de mostrar. E esse unboxing de agora, que eu vou fazer da Amazon. É uma caixa que eu comprei na Amazon. E que, inclusive, eu comprei, tipo, muito... sei lá, não faz nem uma semana e já chegou. É... é... Duas coisas que... são três coisas, na verdade, que eu estava muito ansioso. O primeiro deles, no caso, já vou aqui dar um pequeno spoiler, é um Kindle. Eu estou para comprar um Kindle há muito tempo. Muito tempo mesmo. Mas, no ano passado, na Bienal do Rio, de 2019, é... eu não comprei o Kindle. Mas eu vi que o preço estava, tipo, muito, muito, muito barato. Relativamente barato, né, no caso, porque isso é pouco relativo. Mas o preço do Kindle estava muito abaixo do que normalmente ele fica. Se eu não me engano, eu tinha 100 reais de desconto no Kindle. E aí eu pensei, ah, esse ano, na Bienal de 2020, mal sabia eu que eu não ia ter Bienal. O Kindle vai ter... vai ficar barato de novo. E aí eu falei assim, vou segurar. Não veio o Bienal, mas veio a promoção do Kindle nessa Black Friday. E aí eu aproveitei o Kindle, então, já, né, que eu estou falando sobre ele. Olha que bonitinho, gente. Eu estou muito emocionado. Esse é o meu primeiro Kindle. É... o Kindle, então, saiu por 255 reais. E se eu não me engano, ele é na faixa de 200... de 360 e pouco, por aí. Então, praticamente, saiu por esse preço mesmo de... da Bienal. Então, valeu muito a pena. E se eu não me engano, no momento em que esse vídeo estiver saindo, eu espero que eu consiga editá-lo, esse vídeo rápido. Ainda está por rolando essa promoção, porque vai ser a promoção da Black Friday. Então, se você também quiser fazer isso, se você quiser ajudar muito o canal a continuar crescendo, você pode comprar o Kindle também aqui no link da descrição. E olha que bonitinho, veio com esse negocinho aqui de puxar, ó. Ai. Ai, calma, ó. Eu não sei fazer unboxing, gente, desculpa. Mas olha que bonitinho, veio com esse negócio aqui, que é do cabo. Aparentemente, não veio. O negócio de conectar na... na... na tomada, né? Gente, eu estou muito emocionado, sério. Olha isso, que bonitinho. Ele é tão miudinho, eu amei. Ai, gente, eu nunca tive um Kindle, eu estou muito emocionado. Porque é bonitinha, tem um verniz localizado aqui, que é do Kindle. Isso aqui é ensinando onde tem os botões do Kindle e o manual que ninguém lê, né? Tá carregando aqui. Vou deixar carregando. Enquanto isso, eu vou mostrar as outras coisas que temos aqui, que são dois livros que eu comprei também na promoção da Black Friday antecipada. É a que veio na caixinha da Amazon. E são esses dois livros aqui, que eu estava muito, 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 muito... Eu estava muito ansioso pra ler esses dois livros aqui, muito, muito, muito mesmo. Esse daqui é a sequência do Ele, aqui. Ele, Quando o Ryan Conheceu o James, que eu já falei bastante sobre esse livro aqui. E o segundo livro é o Nós, que é o Feliz para Sempre, de Ryan e James. Esse aqui já é um livro mais dos oito. Se você é menor de idade, ou se você não gosta muito de saliências, coisas desse tipo, não aconselho esse livro pra você. Mas se você gosta, meu filho só vai. Ou minha filha também, né? Porque depende do seu... o que você quiser, na verdade. Esse livro aqui, no caso, é um romance gay. Então, né? É um romance gay entre dois caras e tem pegação. E é uma pegação mais hard. E o meu livro, aparentemente, chegou com uma cola aqui. Muito obrigado, senhora Amazon, mas tudo bem. A gente passa um negocinho aqui e vai ficar tudo certo. O único porém dessa história aqui é que foi escrito por duas mulheres. Então, é um romance gay escrito por duas mulheres, que são héteros. Mas eu li o primeiro livro, eu gostei muito. Inclusive, adorei que a lombada combina. Só que essa edição aqui é a edição não finalizada. Então, é... né? Não tem um acabamento tão bonitinho quanto a versão final. Mas, eventualmente, eu imagino que em algum momento da vida eu vou comprar a edição finalizada do primeiro livro também pra ficar bonitinho aqui na minha estante. E o segundo livro é também muito, 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 muito mesmo que eu estava esperando, que é a versão em inglês de As Vantagens de Serem Visíveis, que, no caso, esse daqui é o paperback mesmo, porque eu não gosto muito das edições de... Cadê As Vantagens de Serem Visíveis? Aqui está o livro que, né? As Vantagens de Serem Visíveis, na edição normal, da Roku, que é a edição da capa do filme. Inclusive, olha isso, eu tenho, tipo, milhares de post-its aqui nesse livro. E eu sempre quis muito ler o As Vantagens de Serem Visíveis. Agora que eu vi... A Amazon me mandou um livro furado. Eu já queria muito reler esse livro, eu ia fazer isso agora, nesse fim do ano. E aí eu vi que o livro de paperback estava em promoção na Amazon. E aí eu falei, é agora. E eu não sou muito fã desse estilo de capa aqui, do As Vantagens de Serem Visíveis, que é mais verde e tem umas capas muito feias lá na gringa. E aí eu encontrei essa e foi, tipo, um achado. Eu amei essa capa. Só que, o único porém, é que eu acabei de ver que está furado aqui atrás. E, infelizmente, o livro chegou todo amassado pela Amazon. Não sei se eu vou me fingir de morto por o livro ter chegado assim, ou se eu vou pedir troca. Não sei ainda. Eu vou tentar entrar em contato com a Amazon e a gente descobre. Então, me siga lá nas minhas redes sociais pra você descobrir no que vai rolar nessa tour aí do livro que chegou rasgado, né? Mas tudo bem. Lá no meu Instagram, no caso, eu estou fazendo várias postagens super legais, super bonitinhas. O meu feed, particularmente, eu estou achando ali uma fofura, uma graça. Então, se você quiser, ainda não me segue lá? Por favor, faça isso. E também vão ter conteúdos especiais de Natal lá no meu Instagram e aqui no YouTube também. Outro ponto que eu gostaria muito de comentar com vocês é que nós vamos fazer um sorteio entre eu, o Lucas, né, do Centro de Quadrada, a Mariana do Magia Literária ou Mariana Mortani e a Lu, que tem várias coisas, ela é maravilhosa. Inclusive, ela tem uma loja de popfunkos, que é uma das coisas que a gente vai sortear nesse mega sorteio especial do Disney+. A gente vai sortear três livros e dois popfunkos de duas princesas. E o sorteio já está rolando, então, se você quiser, só correr lá. Aqui na descrição já vai ter todas as informações de tudo isso que eu falei, dos livros, dos sorteios, dos meus Instagrams. Vai lá, confere tudo, inclusive com as regras do sorteio, pra você participar desse sorteio maravilhoso, que até eu gostaria de participar. Então é isso, estou aqui terminando de configurar meu Kindle. Tô muito feliz com todas as minhas aquisições. Olha, sinceramente, eu amei todos os meus livros. Olha, todos eles são muito bonitinhos. Não, esse aqui é antigo. Esses todos maravilhosos. E o meu Kindle. Ai, gente, eu tô muito feliz. Sério, é isso. Se você gostou desse vídeo, um apenas eu falando várias coisas aleatórias e abrindo caixas. Inclusive, se você quiser comprar algum desses livros, ou um Kindle também, se você fizer isso, você vai estar ajudando muitíssimo o canal aqui a continuar crescendo. Aqui na descrição vão ter todos os links para você fazer tudo isso. Inclusive, para o Instagram lá do Mark, pra vocês conferirem se ele não está vendendo mais algum outro livro maravilhoso, em perfeito estado, né? Porque esses dois livros aqui vieram muito, muito perfeitos. Inclusive, melhor embalado do que os livros da Amazon, né? Que chegou tudo esculhambado. E siga no Instagram pra você ver as aventuras de tudo isso, do que vai rolar, dessas coisas aí, do que eu vou ler, do que eu não vou. E eu espero ler muito com o meu Kindle, né? Pra fazer jus desse dinheiro que eu acabei de gastar. E é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Se você gostou...